Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade. Toda semana fazemos aulas com técnicas novas de Day Trade. Dessa vez vamos estudar reversão de tendência e uma técnica para operar reversão de tendência entrando no fundo. Para você conhecer meus produtos e serviços, acesse www.traderprofissional.com.br ou acesse esses dados que nós temos aqui na tela para você entrar em contato comigo e contratar os meus serviços ou não. Bom pessoal, temos aqui uma técnica de reversão de tendência. Terceira técnica de reversão de tendência da nossa série Day Trade. E essa técnica se baseia no uso dos indicadores MACD. A configuração do MACD que você terá é a MACD SMA21, média móvel rápida aritmética 13 e a lenta 55. Essa é a configuração do MACD. E temos aqui a configuração das cores para você entender. A principal aqui do MACD é a yellow, que é essa zona amarela. E a red é a média móvel, é a linha vermelha aqui do gráfico. Ok? O sinal do MACD no caso, que é pela linha vermelha. Então pessoal, como operar reversão de tendência utilizando o MACD e a técnica? Bom, primeiro ponto pessoal. A gente tem que estar em tendência de baixa. E na tendência de baixa tem que acontecer um gap de queda, um gap de baixa. Então aqui vocês podem ver que ocorreu esse gap de queda. Aconteceu esse gap aqui. O que acontece? Esse gap, pessoal, tem uma estatística de probabilidade. Todo gap tende a ser fechado. Então se está em uma tendência de baixa, acontecer um gap de queda. Esse gap, ele possui, entre aspas, metaforicamente um magnetismo. Que atrai o preço para tentar fechar o gap. Todo gap no day trade, no day trade, no diário eles não tem tanto esse poder, essa estatística. Mas no day trade, em qualquer lugar do mundo, todo gap, seja de baixa ou de alta. Ele tem um magnetismo, é como se ele fosse um imã que atrai o preço de volta para fechá-lo. Ou seja, está em tendência de baixa. Fez um gap de queda, principalmente se foi no início do pregão. A probabilidade é do preço voltar para fechar o gap exatamente aqui em 15.25, que é o ponto que o gap tende a fechar. Vou colocar aqui dessa cor aqui. Então o gap tende a voltar para cá. Então essa linha aqui é como se fosse um imã que estivesse puxando o preço para cima. Então esse é o primeiro ponto que você tem que analisar sobre gaps. Outro padrão que a gente tem para operar a inversão, tendência são os padrões chamados de fundos falhados, no início da tendência. Então, estamos aqui, começou aqui a tendência de baixa, porque estava consolidado, e daí fez o gap de baixa, topos e fundos descendentes. Então começou a tendência, porque começou a fazer topos e fundos descendentes. Então quando começou a fazer o primeiro topo e fundo descendente, já é uma tendência de baixa, pela própria teoria de Down. Então aqui a gente tem os fundos falhados. O que é o fundo falhado, pessoal? No início da tendência teve o gap de baixa e teve o primeiro fundo da tendência. Só que esse primeiro fundo da tendência, que é o começo da tendência, os próximos pivôs de baixa, eles falham no rompimento do fundo. O que é a falha do rompimento do fundo? É quando somente a sombra rompe o fundo do início da tendência, que é esse aqui neste caso. E o corpo do candlestick se rompe muito menos do que 50%, ou menos do que 50% do corpo do candlestick rompe. Então isso é um rompimento falhado. Então aqui nós tivemos um rompimento de fundo. Fez um pivô de baixa, mas foi falhado, porque rompeu o fundo de forma falhada, considerando essa psicologia de rompimentos que eu acabei de falar. Aqui também fez outro fundo, somente a sombra rompeu. Então temos aqui o padrão no início da tendência de pivôs falhados ou fundos falhados. Então o primeiro ponto da nossa técnica de reversão de tendência, o magnetismo do gap. Fez o gap de baixa, no day trade o gap tem magnetismo puxando o preço para cima, claro que metaforicamente, magnetismo puxando o preço para cima para fechar o gap. É uma estatística e uma probabilidade no gap dos day trades. Segundo ponto, fundos falhados, conforme eu expliquei no início da tendência. Não é no fim da tendência que eu tenho que ter esses pivôs falhados. Eu tenho que ter essa falha de fundos aqui, dentro dessa psicologia já descrita, no início da tendência, ou seja, logo na primeira onda, logo no primeiro fundo da tendência de baixa, isso deve acontecer. E o terceiro é quando fizer um novo fundo, ou seja, eu já tenho o padrão de heliot se formando, ou seja, onda 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 5 ondas o padrão de heliot, as ondas de heliot defendem que quando o mercado faz essas 5 ondas, a probabilidade é do mercado começar a encontrar enfraquecimento para fazer a correção ABC, então fez aqui a quinta onda. Então a partir aqui da quinta, sétima onda de baixa, dos pivôs de baixa, você deve observar se o MACD está fazendo fundos ascendentes. Isso aqui é uma técnica de reversão de tendência de baixa, isso aqui é uma técnica para reversão de tendência de baixa para alta, para comprar no fundo e operar comprado exatamente no fundo. O que aconteceu? Fez esse fundo aqui, na Proficy Line, no preço, aliás, desculpa, fez este fundo. Quando fez este fundo, o MACD denota já, aqui nós temos no MACD fundo no mesmo nível, este fundo aqui está no mesmo nível do que este, e também são fundos ascendentes em relação ao último fundo. E aqui no preço nós temos fundos, ou seja, está indicando fraqueza. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar comprado aqui? Ainda não. Eu vou aguardar o preço testar este fundo. Ok? Eu vou aguardar o preço testar este fundo. E se o preço testar este fundo, tocar neste fundo, neste suporte, que no caso aqui é R$14,74, e ele não romper e fizer um padrão de candlestick de indefinição, ou um padrão de candlestick de alta, por exemplo, um engolfo de alta, ou no caso aqui nós temos um Doji, certo? Então neste caso aqui, já é o sinal para eu me preparar para entrar. Qual é a entrada operacional? É quando confirmar fazendo um pivô de alta. Então, eu tenho um padrão de candlestick exatamente no suporte, que pré-confirmaria o respeito do preço a este suporte, e que formará o fundo duplo e comprovará, e confirmará o fundo duplo. Fez o padrão de candlestick. A confirmação de entrada operacional é um pivô de alta. Então, fez uma onda 1, onda 2 sem romper o fundo inicial da onda 1, e quando fizer a onda 3, assim que eu romper o topo da onda 2, assim que eu romper o topo da onda 2, que é aqui, o nosso sinal, vou colocar aqui de verde, aqui rompeu o topo da onda 1, depois de ter feito a onda 2 aqui, sem romper o fundo da onda 1. Rompeu, confirmou o pivô. Então, a nossa entrada operacional é aqui, certo? Rompeu até com um gap aqui de corpo. Então, a nossa entrada operacional é aqui. Então, esse padrão de reversão de tendência tem que ter todos estes padrões aqui. Ou seja, primeiro é o gap, segundo é o fundo falhado, tá? É o fundo falhado. Quanto mais fundos falhados houver no início da tendência, já denota enfraquecimento. O terceiro padrão é um fundo com o MACD demonstrando fundos ascendentes, o que vai demonstrar claramente enfraquecimento da tendência e provável reversão de tendência. E esse último fundo que fez, eu vou aguardar o teste desse fundo ser falhado. Aqui falhou no teste, fez o padrão de candlestick e quando fez o pivô de alta, confirma a falha de fundo, onde toda essa sequência de padrões, quando isso acontece, geralmente faz uma tendência, uma reversão de tendência. No caso, reversão de tendência de baixa para alta. E geralmente ocorre um rali de alta. Foi o que aconteceu aqui. Aconteceu esse rali de alta. E a sua saída operacional pode ser quando o MACD demonstrar fraqueza. Então aqui, por exemplo, fez um topo, certo? E o MACD, ele fez um topo descendente. Já denotou enfraquecimento. A média vermelha do MACD está apontando para baixo aqui também. É outro indicativo. Então o nosso setup gerou uma saída operacional exatamente nesse topo, que também reverteu a tendência. Ou pelo menos consolidou a tendência. Então isso é mais uma técnica que eu quero passar para vocês. Compartilhe com seus amigos. Toda semana eu compartilho técnicas inéditas de day trade aqui, utilizando vários setups, vários indicadores. Tudo isso aqui foi milimetricamente estudado. Então tem estatísticas e probabilidades. Só que são sinais raros. Então vocês têm que memorizar essas técnicas. E quando elas acontecerem, vocês podem se arriscar. Muito obrigado, pessoal. Curta, compartilhe o vídeo, comente, dê sua opinião. Até mais. Muito obrigado.